Olha, eu tenho total noção que não vai ser o vídeo com mais visualização, eu tenho total noção que quem entrar nesse vídeo provavelmente vai entrar com má vontade, porque, pô, três zagueiros eu sei que não é o esquema favorito da maioria das pessoas, mas me escuta até o final, posso te pedir isso do fundo do coração? Fica nesse vídeo até o final porque você vai entender porque eu estou sugerindo a formação com três zagueiros, não tô tirando algo da minha cabeça baseado em nada. Vou explicar pra vocês, o campinho tá aqui, vou pedir pra deixar o like e espero que vocês, no final do vídeo, depois de ver eu explicando a minha teoria, comentem aqui embaixo, pô, faz sentido, não faz sentido, enfim. Primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa entender que a gente vive uma crise defensiva, não é normal nenhum time do Brasil tomar a quantidade de gols que o Atlético toma. E no meio dessa crise defensiva, eu acho que dá pra gente afirmar que é o que os nossos zagueiros vivem uma má fase. Óbvio, pode ser uma má fase por questões dos próprios zagueiros, pode ser uma má fase por questão do Paulo Turra, isso não importa. Mas eles vivem uma má fase. E quando você tem zagueiros vivendo uma má fase, principalmente em lances de transição, você precisa proteger melhor eles. Então, o que que eu penso? Ó, tiro esse camisa 2 aqui, eu vou tirar o 5. Você bota Pedro Henrique pelo lado direito. Ah, Thiago, mas eu acho Pedro Henrique uma bosta. É quem tem, véi. É quem tem e quem é provável de jogar. Não vou vender aqui a ilusão do Kaique Rocha pra vocês. Thiago Heleno, sendo esse zagueiro da sobra, tá ligado? E aqui no lado direito, no lado esquerdo, você bota o Zé Ivaldo, que eu acho que até com bola é um cara que consegue lidar melhor. No gol, obviamente, o Bento. Até porque, repito, a gente vem sofrendo tanto em transições, que quando você tem 3 jogadores mais fixos, quando o time oposto transicionar, imagina um monte de gente vindo correndo. Você vai ter os corredores melhor ocupados. Você vai ter o corredor pela direita ocupado, você vai ter um corredor central ocupado, e você vai ter o corredor pela direita ocupada. O que que vem acontecendo? O Atlético avança muito os laterais. Ele avança muito os laterais. Ele bota os laterais lá em cima, e fica só 2 zagueiros aqui, sabe? Então, o que que acontece? Esses zagueiros, eles têm que cobrir uma área muito grande. Quando você tem 3 zagueiros, você faz com que essa área que os zagueiros têm que cobrir em transições, ser menor. Então, assim, por exemplo, o Pedro Henrique subiu, errou, você tem o Thiago Heleno pra cobrir. O Zé Ivaldo subiu, errou, você tem o Thiago Heleno pra cobrir. E o Thiago Heleno vai acabar não se expondo tanto, por exemplo, como foi contra o Galo, porque ele não vai ter que sair pra fazer grandes perseguições. Então, acho que na defesa aqui a gente já se equilibra. Restante do time, pensando mais pra esse jogo contra o Botafogo, mas pode ser pra sequência. Eu acho que a gente ganharia muito jogo pelo lado, porque a gente teria dois pontas, dois alas, né, em boa fase. Fernando pela esquerda e aí seria a surpresa pelo lado direito, que seria o Canob. Então, assim, você teria dois jogadores que vivem em boa fase. E, por exemplo, hoje a gente não tem nenhum lateral direito em boa fase. E o Canob é esse cara que ele pode chegar na frente e tal, mas o Canob é um cara que também ele pode compor muito. Então, fazer essa movimentação não é algo que eu acho que prejudicaria muito o jogo do Canob. Dá pra dizer que até contra o Atlético Mineiro, que foi um jogo onde o Atlético competiu bastante, lutou bastante, enfim, o Canob fez essa posição. Então, você teria uma zaga mais equilibrada, você teria uma zaga onde os jogadores estariam mais protegidos com essa formação de três jogueiros. Eu acho que você teria uma zaga onde você potencializaria a velocidade do Pedro Henrique pra sair em caça, a velocidade do Zé Rivaldo pra sair em caça e você conseguiria proteger melhor o Thiago Helena. E você teria Fernando e Canob responsáveis por esses corredores de fora, mas também com muita capacidade de apoiar e defender jogadores muito físicos, sabe? Por exemplo, pra bater de frente, talvez, contra os pontos do Botafogo. Então, eu ficaria um pouco mais confiante. No meio campo, o que eu pensaria? Eu pensaria em Eric, sendo esse camisa 5, né? Um jogador que protegeria mais, baixaria mais. Pensaria em Alex Santana. Eu acho que o Santana é um cara que tem um senso de decisão que eu gostaria de ter num jogo grande. E, pra mim, o melhor jogador que vem sendo nas últimas partidas, que é o Christian. É o meio campo que você pode olhar e você pode pensar, ah, são três volantes. Até são, mas são três volantes com muita capacidade de ajuda. Por exemplo, o Eric é um cara que pode ser um elemento surpresa no ataque e fazer um gol de cabeça. O Alex Santana, a gente sabe que é uma sequência ali muito positiva de jogos importantes, onde o Alex Santana vinha conseguindo nos ajudar. E o Christian, acho que não precisa nem falar. O Christian, hoje, é o jogador mais dinâmico. O Christian é o jogador que consegue chegar na frente, ajudar pra pressionar, criar boas situações ali e aparecer na área pra finalizar, como foi no gol contra o Atlético Mineiro. E, além de ajudar a defender. Porque, assim, a gente não pode ir com essa cabeça de, ah, a gente se mantiver o 0x0 no placar, a gente se classifica contra o Botafogo. Então, acho que é o maior perigo do mundo a gente buscar o 0x0 no Newton Santos. Mas a gente também não precisa se expor pra caralho. Repito, o que eu falo todo jogo, e o que eu acho que o Paulo Turra mais peca, é a falta do equilíbrio. O equilíbrio que a gente tanto pede, o equilíbrio que a gente tanto busca, passa por isso, saber que a gente vai ter que atacar, entender que o nosso meio campo pode ter três volantes, e esses volantes serem peças que ajudam nas duas fases do jogo, atacando e defendendo. Aí na frente você teria, óbvio, o Vitor Roque, que é o cara mais diferente desse time, hoje o melhor cara desse time. E, por você ter um meio campo mais cauteloso, e você tá jogando com três zagueiros, te permite você ter outra referência técnica do Atlético, que é o Terence. Ah, mas o Terence não tá jogando nada. Cara, pouca gente tá jogando bola no Atlético, velho. Pouca gente tá jogando bola no Atlético. Então, assim, eu acho que você faz uma escalação muito mais equilibrada. Na hora de defender, o que que você busca? Você traz o Canóbio, baixa o Canóbio, você baixa o Fernando, traz aí Valdo e Pedro Henrique, você tem uma linha de cinco forte aqui, Santana e Eric, Christian pelo um lado, Terence pelo outro. Os laterais do Botafogo não são laterais que avançam tanto, e você tem o Vitor Roque. Quando você for atacar, transição rápida. Christian vem pra dentro, Terence vem pra dentro, os laterais avançam. Então, assim, até pensando em alguns momentos que você pode matar o ritmo do jogo. A gente já falou isso em outro vídeo, como a gente deve buscar matar o ritmo do jogo do Botafogo. Se a gente tem, por exemplo, uma saída de bola mais apoiada, a gente pode fazer essa bola flutuar mais na saída de bola, reter um pouquinho mais a bola, atrair o Botafogo, gerar espaço pra um Christian correr, pra um Roque correr, pra um Fernando correr. Por exemplo, a gente fica tocando bola aqui. O Canobre agride as costas do Marçal, e o Zé Ivaldo tenta uma inversão. Ou, porra, o Fernando agride as costas do Di Plácido, o Pedro Henrique tenta uma inversão. Eu acho que é um jogo que a gente precisa tomar muito cuidado. Acho que é um jogo que a gente precisa ser muito precavido. Repito, é um jogo que pode ser mortal. Se eliminado a Copa do Brasil financeiramente, tecnicamente, seria péssimo pro Atlético. Mas péssimo de uma forma que vocês não têm noção. Então, assim, se a gente fosse jogar um jogo de campeonato brasileiro, minha sugestão seria a mesma. Hoje o Atlético precisa urgentemente de parar, o Atlético precisa urgentemente parar de tomar dois gols por jogo. É uma quantidade que não dá pra sustentar. Nenhum ataque no mundo sustenta tomar dois gols por jogo. Então, assim, se dois zagueiros não estão dando conta, bota três. Se os seus zagueiros não estão tendo cobertura, botam dois zagueiros pra sair pra caça e um pra fazer essa cobertura. Mas que você não abandone o ataque. Que você não abandone a capacidade de reter bola. Que o jogo contra o Atlético Mineiro seja um ensinamento. Porque se a gente permitiu o Botafogo ficar 90 minutos atacando a gente, eu tenho uma péssima notícia pra vocês. Então, assim, pensando na fase dos jogadores, pensando que a gente não tem o Fernandinho, pensando no momento defensivo péssimo, pensando na possibilidade de ter o Terence, pensando no meio campo mais equilibrado, eu acho que essa seria uma boa formação pro Atlético. Quero saber a opinião de vocês, mas pensa com carinho. Pensa com carinho, porque eu acho que é difícil fugir disso hoje. Qualquer coisa diferente ia expor muito a gente. Tchau. Tchau.